Música Bom, você já teve uma coleção de figurinhas? Quem sabe de histórias em quadrinhos? Já colecionou bonecas, se for uma menina, quando criança? Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse hábito de colecionar, dividir, equacionar, tudo isso é tão antigo quanto a humanidade. Mas a forma como nós organizamos as coisas, o método, a estrutura, os processos, eles não são tão antigos quanto o homem, mas nasceram também lá atrás. E se relacionam à história da filosofia, a um de seus maiores personagens, chamado Aristóteles. Vou explicar para vocês da seguinte forma. Aristóteles foi o primeiro, digamos assim, a dividir as coisas em caixinhas. Como na escola, que você tem ali, os conteúdos ou conhecimentos de matemática numa área, de história numa segunda área, de física, de química. Todos os conhecimentos foram organizados, catalogados, colocados num mesmo segmento. Para quê? Para facilitar a compreensão. Para fazer com que você pudesse entender melhor o que é a física, o que é a matemática, o que é a filosofia. Aristóteles foi o primeiro grande sistematizador. Digamos assim, e muitos concordam com isso, muitos especialistas dizem isso, ele sistematizou o próprio método científico. A ciência nasce, da forma como nós a conhecemos hoje, com Aristóteles. Aristóteles, que foi discípulo de Platão e, posteriormente, acabou se transformando em tutor de Alexandre Magno. Vamos dar um exemplo mais claro a partir de alguma coisa que o próprio Aristóteles fez e criou. E que acabou sendo organizado em caixinhas. Ele queria pensar os seres humanos. E ao pensar os seres humanos, ele propôs uma divisão desses seres humanos a partir de suas características. Bom, a gente pode pensar em características físicas. Homens brancos, negros, orientais. A gente pode pensar em gênero, homens e mulheres. A gente pode pensar em, por exemplo, cor de cabelo, cor dos olhos, aspectos físicos, características, étnicas, como diferenciadores. Mas o Aristóteles, ele era um pouco mais persistente. Ele queria entender, por exemplo, a diferença do caráter das pessoas. E ele vai fazer um estudo sobre isso. Ele vai mapear as pessoas de acordo com a sua índole. De acordo com a forma como eles se relacionam com os outros e com o mundo. E vai estipular níveis daqueles mais preguiçosos, mais difíceis, mais indolentes, menos aptos a um bom relacionamento, aqueles que são totalmente éticos, aqueles que são exemplares. Ninguém, e o Aristóteles concluiu isso, é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas há pessoas que desenvolvem melhor o sentido de vida coletiva e de relacionamento com os outros. Foi a essa conclusão que ele chegou. Mas ele criou escalas e níveis e divisões. Mais ou menos no sentido das coleções, das caixinhas, das divisões da ciência, das grades dos canais, do horário da escola. Divisões que permitem uma melhor organização. É o pensamento científico nascendo com a filosofia.